Ontem à tarde uma casa explodiu após um vazamento de gás de cozinha. Cuidado em vocês aí com gás de cozinha, muito cuidado. Gabriel Barbosa, aqui na tela. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o impacto da explosão registrada na tarde desta terça-feira em uma residência localizada no centro da cidade de Esperança. De acordo com o corpo de bombeiros, o acidente se deu após o vazamento de um gás de cozinha. Um homem de 51 anos de idade foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande com 25% do corpo queimado. O paciente é de sexo masculino, 51 anos. Ele deu entrada ontem por volta de 4 horas da tarde, no fim da tarde. Ele foi vítima de uma queimadura por uma explosão de um botião de gás. Ele está estava no momento, ele está em leitos de enfermaria, consciente, orientado. Ele teve aproximadamente 25% da superfície corpórea queimada. Foi a região de face, do pescoço e do membro superior direito. No momento ele está estável, mas já tem uma programação de uma abordagem cirúrgica amanhã para curativo em região do membro superior direito. Os acidentes com queimadura sempre são casos delicados, são casos demorados que o paciente tem que ter paciência para a evolução da ferida, o curativo. É sempre algo delicado e demorado. Então a gente espera que sejam feitos os cuidados necessários e o paciente avalua bem. Por volta das 13 horas entrou uma ocorrência para nós atendermos de uma possível explosão de um botijão de gás. Chegando ao local foi constatado que houve a explosão do ambiente devido ao acúmulo de gás. Possivelmente por a mangueira se soltar do fogão, o proprietário tentou ali encaixar e pensou que a problemática estava sanada. Só que ao ligar uma das bocas do fogão, o ambiente veio a explodir, danificando a parede frontal, a estrutura da casa. A residência, portanto, ficou comprometida, a estrutura comprometida. Essa parte estrutural é mais uma parte técnica de engenharia, mas a nossa orientação é que se tratasse como um problema estrutural e o proprietário procurasse o órgão responsável para verificar se tem condições ou não daquela casa continuar sendo habitada de maneira segura. Mas já o corpo de bombeiros teve contato com a vítima, trata-se de um homem de 51 anos de idade, não é isso? Quando nós chegamos ele já tinha sido atendido e possivelmente com queimaduras no rosto e nas mãos, mas o atendimento da vítima em si não foi o corpo de bombeiros que atendeu. Esse caso nos dá a oportunidade de passar orientações à população com relação aos cuidados preventivos, inclusive que precisamos ter com o botijão de gás, não é isso? É, a parte mais importante, né, que é a prevenção. Qual é a orientação que o corpo de bombeiros dá à população? É que verifique o regulador de pressão, a mangueira, ver se está na validade, as abraçadeiras, que é importante demais, se estiverem enferrujadas, mal acondicionadas, apertadas, devemos apertar, fazer a manutenção periódica. Beleza, você tem burjão de gás, usa o gás claro em casa, olha a tua mangueira, olha tudo, tá?